Estézinha, cadê o número 5? Esse é o número 5? É, agora cadê o número 3? Olha, muito bem. Cadê o número 4? É esse aí o número 4? E o número 1, cadê? Certo, muito bem. E o 2? Joia. Estézinha, vamos contar? Conte o número 3. O número 3. Conte as pecinhas. Muito bem, Esté. Agora cadê o 2? Conte o número 2. Parabéns, Estézinha. E o número 4? 1, 2, 3, 4. Olha, você acertou. E o número 5? 1, 2, 3, 4, 5. Está certo? Agora o número 1. Estézinha, você está de parabéns. Viva! Pula agora, pode pular.